Estamos perdendo a guerra para o mosquito, gente. Mas agora que o Aedes aegypti ameaça a realização das Olimpíadas no Brasil, com delegações anunciando que podem desistir de vir pra cá, nossos governantes começaram a se movimentar. Temos que correr muito atrás dos prejuízos. 104 cidades mineiras vivem em epidemia de dengue, segundo um levantamento do estado de Minas e da UFMG, baseado em dados oficiais. O país já teve três mortes por zika vírus, sendo que a última confirmada ocorreu em abril do ano passado. Só agora teve o resultado divulgado. Por aqui, a Secretaria Municipal de Saúde de Tuiutaba, no Triângulo, anunciou o primeiro caso na cidade, confirmado por exame particular. Olá, boa tarde. É isso mesmo. Foi confirmado em Tuiutaba o primeiro caso de zika vírus. Existem ainda outros três casos suspeitos aguardando a confirmação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso foi detectado em um laboratório particular da cidade. Trata-se de um homem morador do bairro Alvorada. Os outros casos suspeitos são moradores do setor norte. Já a gerência regional de saúde aguarda a realização de um novo teste para confirmação oficial pelo Estado. A Secretaria Municipal de Saúde acendeu um alerta contra o mosquito. Só este ano, em Tuiutaba, são 424 notificações de casos suspeitos de dengue. Várias ações estão sendo realizadas. Entre elas, a criação de um comitê de combate ao mosquito Aedes aegypti. Além disso, será realizado neste final de semana um mutirão de limpeza.